Estamos de volta. O programa de hoje é sobre tendências para o segmento condominal de 2023. Você assistiu o primeiro bloco? Não? Então volte e assista que tem muita informação interessante. Se você assistiu, vem comigo para o segundo bloco que vai ser melhor ainda. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais, dois síndicos cinco estrelas, Mauro Possato e Flávio Perogon. E a gente terminou aqui o primeiro bloco falando que eu queria falar um pouquinho sobre os aplicativos. Eu queria me aprofundar um pouco do que vocês entendem. Você até falou agora que está colocando um aplicativo nos seus condomínios de manutenção. Eu queria que você falasse de maneira geral o que você entende como uma tendência para esse ano aqui. Olha, Ricardo, eu tenho a minha origem e vem da parte de tecnologia. Então eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito desse tipo de coisa. Então eu acho que a tendência para 2023 e daqui para frente vai ser sempre a gente ficar cada vez mais tecnológico no que diz respeito tanto à gestão do condomínio. Quer dizer, a gente tem cada vez mais ferramentas, sejam elas integradas. E que eu acho que deve acontecer com o tempo delas começarem a se conversar cada vez mais. Mas hoje elas ainda estão um pouco separadas. Então é um aplicativo para isso, um aplicativo para aquele outro. Que vão dar para nós mais habilidade, mais agilidade na gestão e para o condomínio também. Eu acho que o grande desafio nesse ano de 2023 para nós é trazer o condomínio para essa parte da tecnologia. Porque eles ainda estão muito presos àquela questão. Você vem quantas vezes por semana ao condomínio? Quantas horas você está no condomínio? Como se a gente trabalhasse menos para o condomínio fora de lá. Eu até brinco. Eu falo assim, se você soubesse quanto eu trabalho para vocês fora do condomínio de vocês. Seja no atendimento, seja planejamento, seja gerenciamento de fornecedores, de administradora, analisando contas, trabalhando com inadimplentes e uma série de coisas. Eu falo, vocês perceberiam que é milagre eu conseguir estar aqui fisicamente ainda, entendeu? E não é tão importante. E não é tão importante, não é. Fala, Flavio. Eles iam até pedir para você ir menos ao condomínio para fazer a parte que realmente pesa, né? Exatamente. Que é mais desgastante. A parte de visitar é inclusive tão gostosa que é mais leve, né? Eu acho que essas ferramentas que estão surgindo no mercado são muito importantes para o nosso trabalho, para respaldar, para trazer mais transparência, visibilidade do que é feito, eficiência no registro das informações, que é um histórico do próprio condomínio, de cada um de vocês. Então, isso é super importante. E as empresas que já estão no mercado, como essas boas que a gente vê aí crescendo na parte de manutenção, de comunicação, elas já estão na frente para conseguir integrar isso numa ferramenta só. Então, eu enxergo como uma tendência provável elas despontando aí para tentar unir mais e mais partes do condomínio e integrar isso numa ferramenta só. E aí, concorda com o Flávio? Discorda com o Mauro? Deixe a sua opinião, comente, vai lá. Faz um comentário. Não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar informação, conteúdo de qualidade. E também estamos nas principais plataformas de podcast, inclusive com esta, que a gente vai contar algumas coisas, historinhas aqui, com esta só para o pessoal lá dos podcasts. Mauro, sobre comodidade, a gente tem feiras, a gente tem venda de food trucks, padaria, várias coisas. Isso você enxerga como? Olha, Ricardo, é assim, até a gente fez um programa no Condomínio Soluções, que aliás, assiste lá também. É verdade, eu te apresentei com isso. Tem um programa na grade, que eu esqueci de comentar, que o Mauro é um dos apresentadores, é um programa super bacana, Condomínio Soluções, que vai ao ar toda terça-feira. Terça-feira, meio-dia. Meio-dia, é muito bacana, descontraído, e são três síndicos, às vezes tem alguns convidados, mas três síndicos com muita experiência, passando conteúdo interessante. E você ia falar o que você falou sobre isso. A gente falou sobre um assunto recentemente, eu acho que o programa talvez vá ao ar em breve também, sobre a convenção, a necessidade das mudanças da convenção condominal, com aquela estrutura do condomínio estritamente residencial, e uma série de coisas. Eu acho que o condomínio residencial, a grande tendência é ele se tornar cada vez mais comercial, entre aspas, com o home office vindo, com os mini-mercados vindo, com as pessoas produzindo coisas em casa para comercialização. Muitas vezes a pessoa depende daquele sustento, por exemplo. Eu conheço, eu tenho condôminos que fazem canecas personalizadas dentro do apartamento, entregam e tudo mais. Quer dizer, isso teoricamente é proibido pelas convenções. Eu acho que a grande tendência é a gente mudar um pouco esse tipo de coisa para permitir que o condomínio absorva essa situação e tenha as comodidades, o conforto que é interessante. Eu acho que isso é fundamental. E acho que ganha força o que você está falando com a mudança da legislação, que diz que com dois terços você pode mudar a destinação de um condomínio. Acho que isso tem de... Isso também é tendência, né? Pelo visto, cada vez mais a gente vai ter a legislação indo para uma realidade um pouco mais líquida do que a atual. Está mais ágil, né? Isso. E trazendo um pouquinho mais de flexibilidade nessas mudanças, conforme a necessidade e a vontade de cada um nos condomínios, na sua realidade. Assembleia virtual, híbrida, com a mudança também da legislação, que foi o ano passado, o que foi? No começo do ano passado. Já há muitos condomínios fazendo e tal, mas como você enxerga a acomodação disso? Depende um pouco também da característica de cada condomínio e público, às vezes o porte um pouco, né? Porque a estrutura de uma híbrida acaba sendo um pouco mais cara, então nem todas as realidades vão acomodar essa necessidade. Mas a assembleia virtual, sim, é algo que deve ser um pouco, deve ser uma tendência geral, porque traz aquele proprietário, aquele condomínio que está distante, que mora em outro estado, em regiões distantes, para próximo do condomínio para as decisões. Então, isso é muito salutar, é muito bom. Eu costumo brincar bastante, falo que a assembleia virtual, para mim, ela é muito positiva em dois aspectos. Primeiro, que terminou a assembleia, eu não preciso pegar meu carro e atravessar a cidade. E segundo, que se alguém me jogar uma cadeira, vai bater no monitor deles. Essa é a melhor parte. É a melhor parte. Mas, assim, eu ainda gosto, tenho um carinho pela assembleia presencial, muito mais pela questão de poder olhar no olho das pessoas. Quando você está fazendo a eletrônica, você está focado na sua apresentação e você vê quatro ou cinco quadradinhos ali do lado, você se perde um pouco nesse tipo de coisa. Mas, sem sombra de dúvida, um aumento de quórum e as pessoas entendendo que a gente consegue dar voz para todo mundo, que uma assembleia eletrônica, ela pode ser exatamente igual a uma assembleia presencial, a coisa vai tranquilizando e o pessoal vai aceitando essa questão. Não é só um pouco da dificuldade, às vezes, de mudar de uma plataforma para outra, no Zoom você tem a live, aí depois você corre lá para outra plataforma para fazer a votação. Eu gosto muito da híbrida, mas eu acho que ainda está, a gente está muito, é muito complexo ainda realizar a híbrida, a gente não tem tantos sistemas tão adaptados à híbrida, além de ser custoso. Sim, eu acho a híbrida mais cara. Mas é mais democrática. É mais democrática, porque aí você elimina aquela pessoa, ah, eu não tenho aplicativo, meu celular não dá, eu não consigo usar. Então, com a híbrida você resolve esse problema, mas ela ainda é mais onerosa. Flávio, e sobre a gente pensar em nichos, a gente vive uma economia, você falou no começo, a primeira resposta foi sobre economia, você falou de juros e tal. Lá no Bloco 1. Lá no Bloco 1, quem não assistiu, volte e assiste. Aliás, já deu o seu comentário, a gente parece, minha barba está boa, e aí? A camisa do Mauro Abazu, a mais bonita que a Banda, que eu acho mais bonita, deixa o seu comentário aqui sobre o programa. Falando em economia, nós estamos, há uma tendência mundial a questão de nicho, né? A gente está cada vez mais nichado em todas as partes, segmentos não condominiais falando, mas a gente vai restaurante. Tem restaurante, público X, público Y, você tem até hoje condomínios lançados focados em público jovem, por exemplo, em públicos mais idosos, por exemplo, em públicos GLBTQ+. Não sei se eu errei alguma sigla, peço desculpa. Mas hoje você tem ali nichos cada vez mais nichados, sendo bem redundante. Eu vejo essa tendência também para o segmento condominial e acredito que o síndico vai entrar um pouco nisso. Daqui a pouco o Flávio é o síndico dos jovens, o Mauro é o síndico dos mais idosos, o Ricardo é o síndico dos condomínios mais clubes. A gente tem várias formas de segmentar ou de nichar. Como que você enxerga isso, já que você é uma pessoa que gosta de visão geral? Eu acho também que a tendência, em São Paulo a gente vê tanta diversidade, mas vê empreendimentos vindo com uma definição específica, assim como você colocou. Então, isso é uma tendência que é reflexo da construtora, que a construtora já está se movimentando para isso. E o síndico vai precisar se adaptar. Melhor ele estar antecipado a isso do que perceber isso só lá na frente, quando acontecer. Um dos meus condomínios tem, por exemplo, esse perfil mais jovem. Outros são perfis mais familiares. Mas a gente percebe que o meio de atendimento, até mesmo as propostas e soluções, são diferentes. A adaptação à questão tecnológica já é diferente para um perfil mais jovem, por exemplo. De forma geral, porque sempre tem as exceções. Sim, lógico. E aí o síndico deve sim se especializar já no que ele atende, naquele perfil, para ele fazer um trabalho cada vez melhor. Falei besteira ou você acha que também é nessa linha, Mauro? Eu acho que é bem nessa linha. E um discurso que eu uso muito quando eu vou fazer as apresentações da Etos e tudo mais, é que cada condomínio tem a sua cultura. Não adianta eu dizer que eu fiz uma baita sindicatura no condomínio A, que eu vou ser um excelente síndico no condomínio B. E essa questão da cultura está diretamente relacionada a essa questão dos nichos de mercado. Então é um condomínio de padrão A, B ou C, com áreas como X, Y e Z. E quanto mais você se acostuma e mais você se especializa naquele tipo de público e naquele tipo de condomínio, você consegue ter maior agilidade na sua gestão, maiores resultados e maior... Um rapor também, né? Exatamente. Conversar com... Você tem uma habilidade mais tranquila de conversar com os condôminos e tudo mais. Então essa questão da segmentação vai acabar... Vai ser uma seleção natural dentro de cada síndico. E aí cada síndico tem que descobrir qual é o seu perfil de atuação também. Porque nós temos dentro do mercado dos síndicos cinco estrelas e de todos os condôminos dos colegas que a gente conhece da profissão, síndicos com características completamente diferentes de gestão e de modelo de trabalho. Mas isso não significa mais ou menos competência, mas que ele se encaixa melhor no condomínio X, no condomínio Y, e aí isso vai se segmentando natural, uma seleção natural que vai acabar acontecendo. Ó, daqui a pouco a gente vai encerrar aqui pra quem tá no YouTube. Quem tiver nas plataformas de podcast também já pode ficar. Aqui a gente vai ter um extra. Você clica lá no extra que vai ser bem interessante. Vocês vão contar histórias aí, cases do segmento condominal. Eu também vou contar uma. Mas antes disso eu vou chamar o quadro que é o Aplicando a Divertência. A Divertência hoje vai pra você síndico que não busca se aperfeiçoar, que não busca dar o próximo passo, que está acomodado. Acomodado significa morte a curto prazo ou a médio prazo. A gente vive numa mudança constante, numa época de muita mudança em todas as frentes, em todos os segmentos. Então, se aperfeiçoe, busque informação, busque melhorar, busque se adaptar, busque criar tendências e estar dentro das tendências. Senão, você morre. Ou você morre, ou você cresce. A escolha é sua. Ó, vou terminar aqui no YouTube e a gente vai pra exclusivamente, aqui tá YouTube e podcast, mas a gente vai exclusivamente pros nossos extras. Mauro, muito obrigado por enquanto. Prazer enorme ter você aqui sempre. Obrigado, pessoal do YouTube. Obrigado, Ricardo, por estar aqui com vocês. Não esquece, Condomínio e Soluções, toda terça-feira aqui na Conde TV. Flávio, muito obrigado. Prazer enorme ter você aqui. Daqui a pouco você vai contar uma historinha pra gente, exclusivo pro pessoal do podcast. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar trocando essas informações, essas histórias com vocês. e, enfim, estarei sempre aí contribuindo com mais pra enriquecer quando possível. Muito obrigado. YouTube, até semana que vem. Quem tá no YouTube, bora pro podcast. Quem tá no podcast, bora pro extra. Até semana que vem. Um abraço. Legendas por TIAGO ANDERSON